Bom, isso aqui é um estojo da marca Riffler, completo, trazido da Alemanha, pelo meu pai. E é um item que hoje é uma peça de museu, e é para realmente quem aprecia instrumentos de precisão. Todo impecável aqui. Realmente são peças muito interessantes. Está realmente assim, impecável. Ele é todo assinado às peças, todo em aço inox, todas as exposições dele são todas completas. É um item assim, raríssimo. O item que você vê bem raro, você vê um estojo desse completo. Você acha geralmente os estojos, mas sempre faltando alguma peça, e ele realmente não tem nenhuma peça faltante. Faltante.